Como eu falei, aqui não é caixa eletrônico. O meu objetivo aqui não é, primeiro, fazer uma porrada de operação, porque isso, para mim, é conflito de interesse. É fazer o mínimo possível. E as mais seguras, ou seja, restabelecer o nível de confiança de vocês e restabelecer uma análise técnica clássica focada em tendência e com pouco risco. Por isso que a gente usa o Tabajara. Mas, ó, essa bola amarela deu um belo do game e essa bola azul, essa outra bola amarela, a segunda, também está indo para outro game. Indo em direção à média. A esquerda aqui, na verdade, está branco. Ficou vermelho porque ele está abaixo do fechamento anterior. Está aqui, ó. Está ok? Então, ó, está indo no alvo que eu mencionei. Rompeu a máxima do padrão de piece in pattern, ou candle perfurante. Rompeu a máxima, deu entrada, e no alvo de fibo, que a gente projetou de manhã cedo depois do pivô. Está indo exatamente como andar o figurino. Assim como esse padrão de Dark Clouds aqui na média de 200. Mas, ó, é fora do Trade System. Fora do Trade System. Beleza? Mas, como eu mostrei, eu alertei as duas entradas, quando o padrão se confirmou. Não foi depois, foi na hora que confirmou. Tanto o Dark Clouds, como agora o padrão penetrante. Mas eu falei, aqui na sala a gente vai operar o Tabajara e só. Questão de disciplina, questão de proteger o capital de vocês, o emocional. Isso é mais importante que ganhar dinheiro. É aqui, esse slide aqui do competência inconsciente. O quinto estágio. Operar se torna chato, burocrático. Já se passaram anos de tela. Testamos centenas de vezes o Trade System, milhares. Operar agora é paciência. Não nos preocupam as perdas, desde que sigam as regras. Ou seja, estou mais top porque a gente saiu do nosso Trade System, porque a gente viu um outro padrão que a gente reconhece. Pô, e eu reconheço, puta, centenas de padrões. Mas, eu não quero sair do Trade System. Operar agora é reconhecimento de padrões. Qual o padrão que a gente opera? Tabajara. Beleza? É o Tabajara. Tá ok? Tá aqui, ó. Operar se torna chato, burocrático. Esqueci de compartilhar a tela com vocês, galera. Operar se torna chato, burocrático. Já se passaram anos de tela. Centenas de vezes, milhares de vezes nós operamos a mesma coisa, o mesmo Trade System. Operar agora é paciência, disciplina. Não vamos acertar todas? Não, a gente não está preocupado com isso. Como eu falei, a gente não se preocupa em ganhar, a gente se preocupa em proteger o capital. E quando a gente perde, não tem problema, desde que a gente siga as nossas regras. Ou seja, a gente sabe que a gente tem um Trade System com pouquíssimos stops. Operar agora é reconhecimento de padrões. Tá ok? Por isso que eu falo, quem está operando pequeno, tem que se preocupar em aprender. É porque muitas vezes, quem está operando pequeno, está aprendendo, mas não tem muito resultado financeiro. Aí quer operar o máximo de coisas possíveis, para poder ver se maximiza a sua rentabilidade diária. Cara, isso tira você da consistência. Você vai deixar de operar um Trade System, para operar vários, tudo que é possível, que você conhece. Pode, isso funciona? Funciona depois de muitos anos, mas para quem está começando agora, cara, é aquilo que eu falei sempre, isso é o caminho para perder dinheiro, para quebrar. Beleza? Olha só, como eu falei. Exatamente o que eu falei com vocês agora. Ah, e quando chegar na média, é para zerar? Então, eu não zero. Eu espero chegar na média, ver o que acontece. Olhar o book. Porque se eu vou pegar uma vaca brava, subir meu ponto, eu estou no Trade. Eu não vou zerar simplesmente, porque é contra a tendência. Mas é que está, estou falando, eu já faço isso há 15 anos. 15 anos. Para quem está começando agora, eu não vou tentar botar nesse tipo de comportamento. Eu quero o comportamento mais seguro possível. De novo, você tem que atravessar a Via Dutra. Todo dia, você vai atravessar as quatro pistas das duas mãos? Ou você vai até a passarela e vai chegar do outro lado com segurança total? Ah, mas a passarela está a um quilômetro de distância. Não importa, você vai andar um quilômetro, vai subir a passarela, descer a passarela e voltar um quilômetro para chegar no ponto que você queria. Mas você não vai se arriscar atravessando a Dutra com um monte de carro passando a 100 por hora. Carros, caminhões, ultrapassagens, etc. Esquece. Beleza? Mas está linda a entrada que eu mostrei aqui. Mostrei antes dela ser disparada. Nos 425 dava entrada. Entrou. Já está dando 110 pontos. Né? Isso aí. Assim como essa nuvem negra aqui na média de 200. Também mostrei na hora que se formou. Aqui é venda. Só que não é pelo Tabajara a venda aqui. Aqui não é compra pelo Tabajara. A gente abre mão dessas entradas. A gente abre mão. Não vamos nos preocupar em ganhar dinheiro, galera. Vamos nos preocupar em sobreviver. Vamos nos preocupar em proteger o capital. Vamos nos preocupar. Ó, agora sim. Agora é a situação de zerar a posição. Quem entrou aqui no padrão penetrante. Por quê? Fez a regressão à média e está fazendo a reversão. Pronto. Zera. Você espera para ver se vai embora. Se não vai, zera. Contra a tendência. Então, eu dei dois exemplos aqui de operações fora do Tabajara extremamente bem sucedidas. Clássicas. Mas que eu prefiro não recomendar não ficar mostrando para vocês. Eu quero mostrar o feijão com arroz. O básico. Eu quero mostrar o modelo que vai levar todo mundo a ganhar dinheiro no médio e longo prazo. No curto prazo já, no caso, né? Que vai deixar vocês confortáveis para um dia operar com mão pesada. Que aí vocês não precisam entrar e sair o dia inteiro. Mas se ficar entrando e saindo o dia inteiro, além de gerar muito, vocês não adquirem esse conhecimento, essa experiência, essa tranquilidade. Então, a ideia agora... Porra, caramba! A ideia agora é que vocês desenvolvam a disciplina. Beleza? É isso aí, galera. É isso aí.